Olá novamente, é a Denilson Santana aqui na área do canal, na minha opinião, trazendo para vocês mais respostas das perguntas a respeito deste painel Intense Off-White da Lucalion. É exatamente este painel. Estou fazendo o vídeo agora de dia, exatamente para você perceber a cor do painel. Olha só a diferença, a noite a cor dele dá uma mudada, mais ou menos na tonalidade. Não sei se no vídeo vai ficar mais claro para vocês que me perguntaram a respeito da cor, mas acredito que agora com um dia mais claro você pode ver que a cor dele é um pouco mais esmaltada. Então, essa aí é a cor Off-White. Vou responder algumas perguntas que me fizeram e se você tiver mais alguma pergunta para me fazer a respeito deste painel Intense Off-White da Lucalion que eu já não respondi, pode deixar aqui nos comentários abaixo e também não deixe de curtir este vídeo e de se inscrever no nosso canal. Combinado? Vamos então aqui às perguntas e às respostas a respeito do painel Intense Off-White da Lucalion número 2. Uma das primeiras coisas que eu não falei foi a respeito da televisão que eu escolhi para colocar neste painel. É uma televisão de 55 polegadas, pode ver. Olha o espaço que sobra ainda aqui na ponta da televisão que eu coloquei. Essa é uma televisão ótima da Sony. Essa versão de televisão da Sony já não está mais em linha porque eram as versões de televisão 4K 3D, porém eles fizeram uma outra versão dessa televisão apenas sem a questão do 3D, mas com todas as outras funcionalidades dessa televisão. Ela é muito boa para quem gosta de fazer espelhamento de tela. Eu vou até inclusive, já vou colocar aqui para espelhar a tela. Ele puxa automaticamente, mesmo com a televisão desligada, o espelhamento já vai, já liga a televisão, já puxa para o canal, já começa a exibir o vídeo automaticamente. Isso aí é algo sensacional dessa televisão aí que eu escolhi para colocar neste painel. O que acontece? Sempre eu recebo perguntas a respeito de onde eu comprei, quanto eu paguei, qual é a minha opinião quanto a algum tipo de compra. Então agora eu estou fazendo o seguinte, todos os itens utilizados nos vídeos do canal, na minha opinião, eu vou deixar na descrição do vídeo e vou deixar já no início dos comentários. E aí se você quiser dar uma conferida lá, comparar os preços com os outros sites que vocês olharam, fiquem à vontade. Vou deixar lá justamente para vocês já de primeira mão, já ter acesso aos equipamentos ou aquilo que eu estou mostrando. Se tiver o link, com certeza eu vou postar ali para vocês. Vamos partir aqui para a primeira pergunta. A Juliana Bastos me fez uma pergunta a respeito se esse painel vale a pena. Olha, Juliana, o que eu tenho a te dizer é que esse painel vale muito a pena. Não me arrependi da compra que fiz. Deixa eu baixar um pouquinho aqui mais para eu mostrar um pouquinho mais aqui a visão do painel aqui embaixo. Olha só, painel sensacional. Vou mostrar também a parte do espelho, né? Que me perguntaram a respeito disso. Deixa eu me posicionar aqui do lado aqui. A Kérsia e o Elinaldo me fizeram perguntas a respeito do espelho. A Kérsia queria saber com o que eu colei esses espelhos e o Elinaldo queria ver melhor, né? Como que ficou aqui as prateleiras, tudo mais, com relação aos espelhos. Então, deixa eu levantar um pouquinho mais aqui para mostrar. Olha assim. Olha só como é que ficou. Tá vendo? Mostrando os espelhos aqui mais de perto para você. Kérsia, você, Elinaldo, você também que está curioso para saber um pouco mais sobre isso. O que acontece? Esses pinos aqui, eles vêm demarcados, onde você tem que fazer o furo de cada um deles. Você vai pôr um parafuso no meio, o parafuso vai atravessar, vai prender. Ele vem com o parafuso embaixo e aí você pega, empurra a prateleira para frente e aí você aperta embaixo cada lado com o parafuso. Como foi que eu coloquei essa parte? Eu fiz o seguinte. Kérsia, já vem uma fita dupla face que o fabricante manda junto com os espelhos, tá? Ele vem brulhadinho, tudo bonitinho. Aí, essa fita dupla face, você tem que tomar muito cuidado na hora de utilizar ela porque se você colocar e você tentar puxar, você pode quebrar. Então, o que eu aconselho fazer? Como é que eu fiz? Eu peguei uma madeira, mais ou menos da espessora dessa madeira aqui mesmo, do painel e fixei aqui embaixo. Já havia colocado as prateleiras, aí eu fixei ela aqui embaixo para eu ter mais ou menos uma noção de medida para ficar igual para cada um. Aí, coloquei a madeira aqui, colei. Vim nessa parte de cima, coloquei a madeira aqui só para dar a distância, colei, fui lá, colei. E aí, lá em cima, tá vendo? Nessa ponta aqui de cima, ficou o mesmo espaço que ficou nessa parte aqui de baixo do espelho, praticamente. E outra coisa que eu procurei também fazer foi deixar a mão aqui do lado enquanto eu colocava para ele ficar bem rente com essa parte aqui da lateral, tá? Então, quando você for colocar aí o seu espelho, fica uma dica para você também fazer dessa forma, se te ajudou de alguma forma, né? Porque, na verdade, aqui a gente também está mostrando outras formas de você fazer essa instalação. E aí, no caso, teve gente que, ah, eu montei o painel de outro jeito e tal. Mas, se o vídeo ajudou como base e, no final, o resultado saiu perfeito, tranquilo. Muito bem. Meus parabéns. E se você montou exatamente como eu montei no vídeo e fez certinho, tenho certeza também que ficou certinho. Respondida a pergunta de vocês, vou aqui para responder aqui mais uma outra questão. Então, o Vaxon Souza está pretendendo utilizar esse painel em uma televisão de 65 polegadas e ele me perguntou a respeito das medidas. Está vendo lá, Vaxon? Eu deixei encostado na ponta, né? Que não tem como eu puxar agora. Mas, já deixei na medida aqui para você ver direitinho, ó. Nessa parte aqui da largura, você pode ver que dá 1,83, tá? Bem aqui nessa parte da madeira, tá? Dá 1,83. E agora, eu vou te mostrar a altura. Olha aqui, na altura, Vaxon, ó. Está vendo aqui embaixo? Vai dar 1 metro certinho. Se você utilizar até essa parte da madeira marrom aqui, tá vendo? Aí vai dar 1 metro certinho. Agora, se você for querer utilizar na parte branca, mais acima, eu vou te mostrar aqui quanto que vai dar também. Olha só, Vaxon, se você for usar o painel e não for colocar essa madeira em cima da prateleira, você ganha mais 9 centímetros. Olha aqui embaixo. Quanto que vai dar aqui, ó. Está vendo, ó? 1,9 metro. Vai bater certinho aqui no canto. Essas são as medidas, né? Com relação a você utilizar esse painel aí pra colocar uma televisão de 65 polegadas. Bem, o fabricante, ele diz que é pra televisão de 55, né? Mas se você quiser fazer uma adaptação dessa, acredito que se você não for colocar os espelhos e não for colocar a prateleira em cima, ou talvez até com a prateleira, dependendo das medidas da televisão, vai funcionar. Tá certo? Com relação às medidas, a Evelyn me perguntou as medidas dessas repartições aqui da parte de baixo. Tá vendo? Todas vão ser iguais, tá, Evelyn? Então, olha só. Olha, Evelyn. Aqui vai bater 60 centímetros. E essa é a profundidade, tá vendo? 30 centímetros de profundidade com 60 centímetros da... Com 60 de largura. E a altura aqui, ó. Vou medir por baixo aqui, né? Dá 10 centímetros, tá? 10 centímetros de altura. Respondendo aqui a pergunta que a Gleice fez, né? Foi a respeito do suporte que eu coloquei lá, tá vendo? O suporte que eu pendurei. Ela me perguntou se esse suporte vem junto com o painel da TV. Não, ele não vem, Gleice. Esse suporte aí você compra a parte. No caso, eu acredito que a ideia desse painel seja da pessoa colocar ele aqui em cima, a televisão. Não é obrigatório a pessoa pendurar a televisão no painel. Então, Gleice, como você pôde ver no vídeo da montagem do passo a passo, inclusive esse que eu tô mostrando aqui, né? Que é o que eu passo manual. Vocês viram que eu coloco essa parte aqui e depois eu coloco essa parte de cima que é a da madeira, né? Essa parte aqui, ela tá independente da parte de cima. Porque a parte de cima tá sendo fixada em cima e essa parte tá sendo fixada embaixo. Então, se você quiser colocar a sua televisão aqui em cima, não vai ter problema também não, tá? O buraco pra passar os fios, ele vai tá mais ou menos aqui, ó, no meio. Como o buraco tá bem embaixo, a ideia é que se você colocar a televisão aqui, não vai ficar aparecendo os fios. Porque geralmente os painéis de TV que você pendura a televisão nele, assim, que vem já específico pra aí você ver que o buraco é bem no centro, né? Então, se você colocar a televisão embaixo, de repente fica aparecendo o furo, dependendo do tamanho da televisão que você colocar. No caso desse painel, como o furo tá bem aqui embaixo, fica mais fácil de você colocar ali. Tá certo, Gleice? Eu, no caso, escolhi colocar o suporte universal, que é esse que eu deixei na descrição do vídeo aí pra vocês darem uma olhada. Tá bom, Gleice? Vamos à próxima pergunta. O Diego Cardoso havia me feito uma pergunta a respeito também da parte do suporte que eu coloquei lá pra pendurar a televisão. Se ele já vinha com os furos demarcados pra colocar a televisão. No caso, não vem com os furos demarcados, Diego, porque aí você pode colocar uma televisão até 55 polegadas. E aí, se viesse a demarcação, você poderia acabar perdendo esse espaço e outro, que as pessoas também não é obrigatório a pessoa pendurar a televisão aqui. Então, por isso, não vem demarcação nenhuma exatamente pra pessoa ajustar conforme o modelo da televisão dela, tá? Vamos à próxima pergunta. E outra coisa que muitas pessoas também me perguntaram, né? Nossa, foi complicado montar sozinho. Assim, assim, deu um trabalhozinho pra montar. Embora vocês vejam esse vídeo aí com 25 minutos, eu fiz vários cortes, tive que parar várias vezes, olhar o manual. Outra coisa que eu tive que pensar na maneira como montar enquanto eu tava montando, que nem essa parte aqui de baixo. Essa parte de baixo eu não coloquei essas portas. Por quê? Se eu tivesse colocado essas portas, eu não ia conseguir colocar ele aqui sozinho. Então, no caso, eu deixei todas essas outras partes que eu vi que ia pesar pra colocar por último. E com essa parte de baixo já fixada aqui na parede, aí foi que eu parafusei. Não vou abrir, nossa. Nem vou abrir aqui. Aí foi que eu parafusei essas portas daqui de baixo, parafusei a parte ali no meio e já deixei certinho. A última coisa que eu fiz aqui foi colocar o suporte da televisão, pendurar ele. E aí, só então que eu coloquei a parte do espelho. No vídeo, eu mostro pra vocês como é que fica ali com o espelho. Só que no caso, eu deixei pra colocar o espelho por último. Por quê? Porque eu coloquei o painel sozinho. Então, eu não iria conseguir segurar aquela parte ali onde fica as prateleiras, né? Poderia ter o perigo delas caírem. Então, eu não coloquei as prateleiras e não coloquei o espelho. Eu simplesmente vim aqui e coloquei o suporte da televisão. Aí, quando eu coloquei o suporte da televisão, eu fui e pendurei este painel aqui. Deixei ele já fixado, já com a madeira em cima. Essa madeira aí, eu deixei com ela fixada já. E aí, eu fui lá, fixei os espelhos, coloquei as prateleiras. E depois, eu passei... Depois, eu já pendurei os fios que iriam ficar presos na televisão. E já instalei a televisão. Teve uma pessoa que me perguntou a respeito desses fios ali, ó. Que tá aparecendo. Tá vendo esses fios aí na frente? Esses fios foram os que ficaram aqui atrás do painel. Aí, me perguntaram como foi que eu montei esses fios aí. Olha lá. Tá vendo ali a tomada que tá aparecendo? Apareceu a tomada ali de relance. Olha lá, ó. A tomada que aparece ali no vídeo, eu desmontei ela justamente pra ela não ficar empurrando essa madeira do painel aqui pra frente. Porque essa madeira aqui, ela tava vindo pra frente por causa do fio e daquela tomada ali, ó. Que tava fixada, tá vendo? Então, como eu tenho duas tomadas ali atrás do painel e mais quatro fios, ó. São três fios de antena que eu passei ali, né. Uma pro aparelhinho. Uma pra esse aparelho aqui, né. E outra que vai direto na televisão. E um cabo de rede que eu também pendurei atrás da televisão. Eu vou mostrar todos eles ali pra vocês. Então, me perguntaram como eu fiz com os fios. É isso aí que eu vou mostrar pra vocês agora. Até agora.